Novena em Honra ao Espírito Santo Composta pela Bilhata Helena Guerra Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque o és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Vinda também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, dignai-vos a visitar, com a vossa divina luz, a nossa mente, e com a vossa suprema graça, o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu deixe-se sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Terceiro dia da novena O Espírito Santo, nosso Consolador Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão, sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer os seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a Igreja o chama de Consolador Perfeito e possui para ele os mais doces nomes como Pai dos Pobres, Repouso no Cansaço, Doce Refrigério, Alívio no Pranto, se bem que ele não nos tira das mãos daquele cálice da amargura que devemos beber à semelhança do Salvador. Contudo, o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras, nas dores que nos vêm da parte das criaturas. Ele nos dá o conforto da sua graça. Nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio da sua luz que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega. Se temos um Perfeito Consolador, porquê é que o mundo está repleto de aflitos? Porquê é que, em toda a parte, se derramam lágrimas? E porquê é que se escutam os gemidos de dor? Porquê é que se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas porquê é que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara. Também entre os cristãos, pouco se conhece e menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que no sofrer se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que no meio das tribulações podem repetir como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira Consolação. Oremos a minha alma, vós, ó Consolador Senhor Perfeito, esperavas de mim apenas um olhar, um suspiro, um lançar-se de filial confiança para derramar-me no seio dos vossos divinos confortos. Pordoai a minha ignorância e a falta de confiança com que vos tenho tratado até agora. Neste momento, abro-vos toda a minha alma, ó Divino Consolador, e vos prometo que em todas as dores desta vida recorrerei prontamente ao vosso socorro e não procurarei outro Consolador senão vós. Ó Pai dos pobres, repouso no cansaço e alívio no pranto. Amém. Rezemos as orações finais. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânima oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, deixestes para consolar e santificar a Igreja Nascente. Sede por prício às nossas súplicas que reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até aos confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que, rapidamente, aconteça aquilo que David profetizava, dizendo, mandai o vosso Espírito. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, sem o poder do qual nada existe de bom no homem, nem nada há de puro, sede vós mesmo em mim a luz com que vos conheça, a força com que vos sirva, e o amor com que vos ame. Divino Espírito Santo, força da nossa fraqueza, auxílio do nosso nada, misericórdia da nossa miséria, sabedoria da nossa ignorância, tendo compaixão de nós. Sede a minha luz, sede a minha força, sede o meu amor, vindo, vindo, vivei em mim e transformai-me. Amém. E no Espírito Santo, e vindo Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessores, de Deus o Celso, dono sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometida nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força é eterna e protetor. Nosso inimigo repelie e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do Seu amor, faz-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou dentre os mortos e ao Espírito Consolador pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.